O governo federal prorrogou a dispensa de licitações para compras emergenciais de produtos e serviços durante a pandemia. Desde maio, a medida provisória deu liberdade para a contratação de serviços e compra de produtos de combate à Covid-19. Agora, a MP virou lei e trouxe inovações. Uma delas foi a ampliação do regime diferenciado de contratações públicas para agilizar e facilitar os negócios e ainda reduzir os custos. A gente possibilitou que o Brasil não se paralisasse em termos de licitações para obras públicas. E isso aí a gente tem um favorecimento grande em todas as políticas públicas, seja de saúde, seja de educação, que podem se valer de qualquer tipo de obra. A medida vai possibilitar, por exemplo, a assinatura de um único contrato para projetos e obras, remuneração de acordo com o desempenho do fornecedor e o uso da licitação eletrônica. A nova lei também ampliou os valores para dispensa de licitação, até R$ 100 mil para obras e até R$ 50 mil para compras e serviços. Isso é importante para o governo, porque permite a ele uma certa agilidade, o volume é grande e a quantidade de contratos também. E do lado do fornecedor, vai permitir que o fornecedor tenha um ganho de escala, está aumentando os valores, ele pode fazer contratos melhores e prestar melhor serviço e de melhor qualidade. As novas regras valem para as contratações do governo federal e também para os estados e municípios. Elas vão ser aplicadas até 31 de dezembro deste ano, quando acaba o estado de calamidade pública decretado por conta da pandemia. É uma medida adequada, correta, no sentido de trazer essa agilidade e viabilizar, obviamente, um atendimento imediato das necessidades que a pandemia está exigindo. Obrigado. Obrigado.